Nesta quinta-feira, em Gênesis, você verá que o rei Chessi e o filho terá um reencontro que pegará o faraó de surpresa. Israel ficará mal com a ausência de mais um dos seus filhos. Você também verá que a do Rá deixará José desiludido e será vítima de ameaça de Chessi. Se inscreva no canal se ainda assim você não fez, deixe seu like e seu comentário. Até o próximo vídeo.